De lá me mandava um curante, se dorme gris em fate. Música Domne, companine mine, am lucrat se banca mene. Domne, companine mine, am lucrat se banca mene. Am lucrat se banca mene. Am lucrat de zonisane, am lucrat se banca mene. Daca nu m-am sântuream te, am rata-n sine pe plate. Música 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 Lasă-mi mai cum se-mi place, lasă-mi mai cum se-mi place Só é um bespê em perifase 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 Só é um bespê mandara Tá me pôs hoje com arounda Caso me usucimo, caso me usucimo, Pai, braços, eu vou me dar uma... Fã-me, Donne, onde a gente... Ao se me bag pis em fomem-te Fale-me, Doamne, bom de a lhe zi em Tâi Ao se me bag pis em fomem-te Ao se me bag pis em fomem-te Ao se me bag pis em fomem-te Ao se me agunga Ao se me bag pis em fomem-te A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Eu não sei a lá, de torça sem me medrar É como é que estou entregar, lucro e o combate a minha Tem negócio que eu tenho olhar, roda-te-me o pôr melhor É como é que estou entregar, lucro e o combate a minha Tem negócio que eu tenho olhar, roda-te-me o pôr melhor Música Trece-n vremea, trec și eu, bătrânesc și-mi pare rău Trece-n vremea, bătrânesc, mă uit la nefosc, o crez E como é que estou entregar, lucro e o combate a minha Tem negócio que eu tenho olhar, roda-te-me o combate a minha E como é que estou entregar, lucro e o combate a minha Tem negócio que eu tenho olhar, roda-te-me o pôr melhor Música De nada que eu não e posso, zoxe-me do儿 como um sér Po minuto xinga lá, de toda chance a minha me edre E como é que estou entregar, lucro e o combate a minha E nem posso tregar, roda-te-me o pôr melhor E como é que estou entregar, lucro e o combate a minha Tenho a força aqui no ar, rodar-te-não por melhor Não parei, não canto em esse Parei, não canto em peixe, não pertenei Não parei que não toque, não canto em peixe, dior em toque O dia não ar, rodar-te-não por melhor Misioneira me lhe vai dar, a me vai ter Eu nunca vou, eu não lhe vai dar Misioneira me lhe vai dar, a me vai ter Misioneira me lhe vai dar, a me vai ter Misioneira me lhe vai dar, a me vai ter Misioneira me lhe vai dar, a me vai ter Misioneira me lhe vai dar, a me vai ter Misioneira me lhe vai dar, a me vai ter A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL 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 Não é caldo acas a ta E a Svaiçã, a Svaiçã é frumoas Não é caldo, não é caldo acas Se diz que a gente o vreia Não é caldo acas a ta E a Svaiçã é frumoas E a Svaiçã, a Svaiçã é frumoas E a Svaiçã, a Svaiçã é frumoas E a Svaiçã, a Svaiçã é frumoas Não é caldo acas a ta E a Svaiçã é frumoas E a Svaiçã é frumoas E a Svaiçã, a Svaiçã é frumoas E 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 a Svaiçã é frumoas Mene, mene Mene, mene Mene, mene, mene To ljudi znaju koj sam ja I ne trebaju, da kajem Soborand komma sinev Ajde, vrenkice, dođe ovam Vi žalite a vidivo Imamo ovde ljudi koji Možda Alo Če niba kaj njeze luke Obrigado. Obrigado. Mărioara, taie purcă, Mărioara, taie purcă, Taie purcă pentru ea, Dar nu pentru noi, ca mă, Mărioara, mărioara, De-ți-o-i face să-mi desame, Tu să nu stai ca doi ani, Le-amt, să-i ieși la ne-ai campanel, Tu să nu stai la doi ani, Le-amt, să-mi ieși la ne-ai campanel. Amém. Tire-ai să fii măriusă, Tire-ai să fii măriusă, Chiar-mi iubire copilisă, Și-acom nu mă dai goreță. Mărioare, mărioare, Chiar-mi iubire copilisă, Și-acom nu mă dai goreță. Mărioare, mărioare, Chiar-mi iubire copilisă, Și-acom nu mă dai goreță. Mărioare, mărioare, Chiar-mi iubire copilisă, Chiar-mi iubire copilisă, Și-acom nu mă dai goreță. Mărioare, mărioare, Chiar-mi iubire copilisă, Și-acom nu mă dai goreță. Mărioare, mărioare, Chiar-mi iubire copilisă, 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 Chiar-mi iubire copil Se não está na doia-me Se se me enxerar forte a fane Se não está na doia-me Se se me enxerar forte a fane Se se me enxerar forte a fane